Oi, 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 oi pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, bom dia, boa noite, a maioria de vocês aqui me assistem mais à noite. Deixa aqui nos comentários qual horário que você assiste aqui o nosso canal. Gente, eu vou fazer um vídeo aqui pequeno, rápido, tá? É só pra gente poder dar a largada aí na nossa série especial de Natal. E eu não queria começar jogando os vídeos aqui sem antes vir falar com vocês que é uma honra fazer mais um vídeo aqui com vocês, mais uma série especial de Natal. Já quero me adiantar e pedir desculpa pra vocês por qualquer erro, por qualquer vacilo. A série especial de Natal, gente, não vai sair como eu queria que saísse, porque o rapaz que faz os vídeos pra mim, aquelas coisas bonitas todas, ele tá na correria, não vai poder, mas eu não vou deixar de fazer pra vocês, tá? A nossa série vai ser bem diferenciada, tá? Do jeito que eu consigo fazer, mas eu darei o meu melhor pra vocês, tá? Ano passado eu vim mais com pratos principais, né? Mas esse ano eu vou fazer pra vocês sobremesa, farofa, salada, molhos, pão, tá? Eu vou também ensinar pra vocês uma farofa deliciosa, gente, que todo ano eu faço, inclusive ano passado vocês me pediram muito, não deu tempo de eu fazer pra vocês, que é o que fazer com a sobra do pernil. Porque sempre sobra, né, gente? Tanto na ceia de Natal, como no almoço, dia 25, sempre sobra, a gente acaba jogando fora ou reutilizando de outra forma. E eu vou ensinar pra vocês aqui uma receita maravilhosa do resto do pernil. Vou tentar fazer com o resto do peru também, tá? Não sei se eu vou conseguir. Vou dar uma dica também de churrasco pra você fazer, porque no Natal também, né, gente, tem muito churrasco. A gente sempre foca muito no pernil e no peru, mas Natal também, pelo menos aqui pra nós, na nossa região, sempre tem o peru, o pernil, mas a gente também faz muito churrasco, espetinho. Então, eu estarei trazendo pra vocês essas receitas de pão também, gente, que também a gente usa pra enfeitar a mesa. E pro café da manhã, porque Natal também a gente recebe muitas visitas. Vai ter lanche pra criançada, pra visita, porque também sempre vem as visitas com crianças, né? Então, eu vou dar receita de lanche da tarde, de café da manhã. Eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários, Marta, faz a receita fulano de tal, que eu vou estar correndo atrás, vou estar experimentando, vou estar provando, vou estar testando e trazendo aqui pra vocês. Gente, eu vou dar o meu melhor pra vocês aqui nessa série, tá? Estarei colocando esse vídeo aqui agorinha. Hoje é sexta-feira, dia 19, às vezes eu me perco, tá gente, no dia. Acabei de chegar de viagem ali, mas a minha sogra, e vim trazer esse vídeo aqui, fazer esse vídeo aqui pra vocês, pra gente aí arrochar já nessa série, tá bom? Então, deixe aí nos comentários, tá? Uma receita que você gostaria de me ver aqui ensinando, uma receita que você gostaria de fazer e tem alguma dúvida, eu vou trazer aqui pra vocês. Eu acho que é só isso, tá gente? Então, eu espero que vocês me ajudem, compartilhem aí os vídeos, tá? E aí a gente vai já dar a largada semana que vem, tá? Já estarei postando os vídeos pra vocês, tá bom? Pessoal, antes de eu terminar esse vídeo, eu gostaria muito de pedir vocês, eu tava aqui falando e me lembrei, eu gostaria muito de pedir vocês pra gente ir lá no canal da minha amiga Érica, tá? Eu estarei deixando aqui o link do canal dela fixado no primeiro comentário aqui desse vídeo, tá bom? Eu vou deixar e eu peço a ajuda de todos vocês pra gente ir lá no canal dela, ajudar ela, Érica tá precisando de visualização, de seguidor, pra ela monetizar a Érica, que é uma menina que mora na roça e ela tenta aqui com o canal do YouTube ajudar os pais dela a trazer uma qualidade de vida melhor, né? pra casa dela, pra família dela, é uma jovem, gente, que luta aqui no YouTube, nessa plataforma que a gente sabe que é muito difícil pra... ajudando, né, os pais a trazer o pão de cada dia pra dentro de casa, é um sonho da Érica, o canal dela aqui no YouTube, e eu conto com a força aqui do meu canal, com a ajuda do meu canal, que vocês sempre me dão, tá? pra ir lá ajudar a Érica. Posso contar com vocês? Então tá bom. Eu sei que eu posso contar, eu sei que vocês sempre vão lá, eu já quero deixar aqui a minha eterna gratidão a vocês, meu muito obrigado, obrigado por vocês acreditarem no meu trabalho, obrigado pela credibilidade que vocês sempre me dão. Gente, outra coisa também que eu vou avisar pra vocês, durante a série especial de Natal, pode acontecer, né, de eu soltar algum outro vídeo que não seja de receita, ok? Porque vocês sabem, né, à medida que vai acontecendo aqui, a gente vai gravando, vocês viram aí, minha sogra viu, veio pra gente procurar o Nindas Coca, né, achou um. Gente, vocês acreditam que o Hamilton Neto achou um Nind de Coca, tinha uns 30 ovos, entendeu? Aí eu falei, Hamilton Neto, deixei que agora eu vou ir buscar. Ele tava de cavalo e me gritou. Vocês acreditam que eu fui buscar, o bicho tinha comido? Gente, eu quase enfartei. E aí o meu marido disse que sabe do Nind pra ali, sabe do Nind não, sabe que as Coca tá botando mais ou menos pra ali. E aí a minha sogra disse que vem, porque eu não gosto muito, tá, gente? Não gosto, isso aí não é pra mim, tá? Mas a minha sogra disse que vem, né, E como vocês gostam muito desse tipo de conteúdo com a minha sogra e da natureza, eu vou mostrar pra vocês, tá? Mas não é o tipo de vídeo que eu gosto de fazer, sou mais no trator, no cavalo, aqui na minha cozinha. Mas pode acontecer de ter vídeos assim, tá bom? Então me aguardem, porque a série especial de Natal vai tá linda e eu vou fazer do gosto de vocês. Então deixe aqui no comentário a receita que vocês querem ver. Vai ter pão dez dobras. Gente, pensa numa receita top. Vai ter um bauru de forno também pros seus filhos. Uma receita fácil, suculenta, barata, assim, sabe? De dar água na boca. Nossa, chega minha boca e encheu de água. Pois é. Então tá bom. Vou ensinar também uma bebida saborizada, que é uma delícia também pra nós que somos crente, que não bebemos bebida alcoólica e fica lindo pra você servir na sua ceia de Natal e é uma delícia, tá bom, gente? Então eu aguardo todos vocês na série especial de Natal. Um beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho